Essa análise é extremamente importante para todo mundo que está de olho no Bitcoin e mercados, porque dentro de uma hora vai sair aqui um dado muito relevante que pode gerar volatilidade. Então, vamos falar sobre isso. Não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. E que dado é esse aqui, pessoal? Então, é o PPI aqui, tá? Dentro de 56 minutos, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, você tem que assistir esse vídeo aqui muito rápido. Bota a velocidade 2 aí para não perder, tá? Então, aqui é a análise. Então, é isso aí, pessoal. Dentro de 56 minutos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vai sair o PPI. Então, é também aqui o Core PPI e também o PPI aqui para novembro. Então, se isso aqui sair elevado, realmente pode gerar problemas para o Bitcoin. Acabar corrigindo aí o Bitcoin, pode ter problemas. Se sair baixo, pessoal, o Bitcoin e os mercados podem comemorar. E realmente, a gente vê esses pequenos voltando a subir aí também junto com o Bitcoin. Mas já está numa região de resistência de novo, tá bom? Eu vou comentar para vocês o que eu estou de olho nesse momento aqui, tá? O meu trade deu uma desandada também. Vou mostrar para vocês aqui. Eu cometi até um erro, diria assim, de não ter realizado mais desse trade aí. Mas, realmente, o Bitcoin está bem complicado aí, pessoal. Esse pump que a gente teve ontem aqui desandou totalmente aqui a minha estratégia para o trade, né? Rompendo essa região aqui de R$17.100. Então, vamos lá. O que a gente pode ver aqui agora? O que eu estou de olho, né? Primeiramente, que vamos falar da análise técnica aqui, tá, pessoal? O que eu estou de olho aqui, primeiro, é essa resistência aqui no RSI, tá? Então, no 4 horas aqui, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar, essa região de resistência no RSI. Também aqui o MFI aqui também, o Money Flow, que já está numa região de... Aqui praticamente sobrevenda, tá? Então, é bom ficar atento nesse ponto, né? E assim, ó. O que eu estou de olho aqui para o Bitcoin, né? Essa cunha aqui acabou... Ela acabou não tomando a forma que eu esperava, né? Eu imaginava que o Bitcoin fazia uma cunhazinha aqui. Isso aqui não ocorreu, tá? Minha ideia era realizar mais aqui nessa região e mais abaixo também. Esse era o meu plano do trade, acabou não tomando forma, né? Então, esse último alvo aqui que eu tinha para o Bitcoin, acabei não conseguindo realizar e devolvi aqui esses ganhos que eu tinha não realizados aqui para o mercado, pessoal. Isso é muito triste, né? Quando acontece isso, é bem complicado mesmo. A gente fica com... Está com o dinheiro na mão aqui, é só realizar e realmente acabar devolvendo, tá? Mas, obviamente, esse trade está no lucro. Eu estou aqui agora nessa... Nessas... Nesse... Como se diz aqui? Nessa região aqui. Estou no 0x0 aqui agora, tá? É a região próxima de onde eu abri esse short aí. Quem está acompanhando o canal sabe disso. Tá? Então, o que agora que eu estou de olho é o seguinte, ó. A gente tem essa linha de tendência... Essa linha de tendência aqui de alta aqui em cima, ó. Se romper isso aqui para cima, pessoal, tá? Romper essa região aqui dos... Esses topos anteriores aqui, ó. 17.460 aqui mais ou menos para cima. Então, começar a romper aqui forte. Tem que tomar cuidado. Mas também tem a região 17.600 que tem um ponto de atenção que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem muitos pontos de liquidez aqui também nessa zona que Bitcoin pode vir aqui pegar antes de fazer mais queda, tá bom? Mas isso já me deixou mais bullish esse pump aqui, tá? É bem complicado. Não estava esperando esse pump, honestamente, falando para vocês. Eu comentei ontem aqui no canal sobre isso, no canal de alertas, né? Do Telegram, eu comentei sobre isso. E para os membros do canal também fiz uma análise ontem detalhando aqui que eu estava vendo para o Bitcoin, tá? Então, a gente tem essa linha aqui de cima. Também que você pode enxergar aqui, ó. Tem esse cone também, tá? Se você gosta de acompanhar os padrões gráficos. Eu falei desse cone ontem para os membros do canal, tá? Formação de cone. Que no topo, assim, geralmente é um padrão mais bullish também, tá? Mas a gente está numa região que o Bitcoin já corrigiu bastante também, então não estou considerando tanto isso aqui, tá? O que o pessoal comentou também no grupo, que eu não tinha notado aqui, a gente poderia formar um padrão aqui, um ombro, cabeça e ombro nessa zona aqui, ó. Então, basicamente, ele é esse aqui ocorrendo, ó. Esse ombro, cabeça e ombro. Não está muito bem desenhado aqui, mas seria mais ou menos isso, tá? Ombro, cabeça e ombro. Que isso é possível de acontecer. Caso isso aqui, esse Bitcoin, ele romper essa linha aqui para baixo, ó, pessoal. Ele iria para casa aqui, vamos ver o alvo desse ombro. Ombro, cabeça e ombro seria mais ou menos isso aqui, ó. É o rompimento dessa região. Ele pode voltar a testar essa zona aqui dos 16 mil dólares, tá? Seria um alvo interessante para esse rompimento se a gente perder essa LTB de baixo aqui, né? Tá bom? Pessoal, o que vai definir aqui agora realmente é o PPI, tá? Eu acho que é isso, que a gente vai ter que ficar de olho aqui agora. É realmente o erro que eu cometi aqui agora de não ter realizado mais aqui, né? Faltou o último alvo. A gente viu o Open Interest, eu comentei para vocês ontem, que ele simplesmente desabou aqui, né? Quando tem o Open Interest caindo muito forte, assim, numa queda, é o momento para a gente realizar, quem está em short se realizar. Mas eu fui ganancioso aqui, acabei não realizando. Agora o sentimento ficou mais bullish aqui, obviamente, né? Mas tivemos muita liquidação aqui, quase 7.5 milhões de dólares e mais de compra-mercado aqui, cerca de 400 milhões de dólares de compra-mercado. O book está ainda bastante vendedor, até a região aqui dos 17.600, tá? Então, mais essa zona aqui, que é a zona que tem liquidez que eu comentei para vocês também, tá? Então, de qualquer forma, eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de voltar a testar essa zona aqui, pegar essa liquidez. Se eu romper a região 17.600, daí realmente começar a subir, vai lá para os 18.300 aí, tá, pessoal? Mas, honestamente, eu não estou contando muito com isso aí, não, tá? É um pouquinho difícil de falar para vocês aí. Eu sei que os mercados estão numa região, já ficaram, estão comemorando antecipados aí, né? Mas, realmente, com essa divulgação aqui desse indicador, caso saia muito bom, você não quer estar realmente, você não quer estar numa posicionada comprando, você não vai deixar para comprar aqui lá embaixo, né, pessoal? Você está comprando aqui em cima e esses mercados estão antecipando aqui um possível notícia boa, tá? É basicamente o que eles estão fazendo aqui agora, pelo que eu entendo aqui, tá? Eu não estou muito otimista aqui com o Bitcoin, por enquanto, né? E também vai piorar, né? Se a gente buscar a região dos 18.000 aqui, na minha opinião, pode acabar também piorando aqui, eu vou ficar mais bearish ainda, tá? Mas, quando chegar aqui, a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu acho que ainda é cedo para falar sobre isso. Chegando aqui, realmente, eu vou ter, obviamente, estopado aqui esse short que eu estou posicionado, eu reduzi a minha mão aqui agora, tá? Porque, realmente, está arriscado, não gosto de operar nesses dias que tem muita volatilidade, tá? Mas, se voltar aqui para essa zona, a gente pode conversar se ele vai, realmente, de fato, voltar a romper essas zonas aqui dos 18.000 para cima, né? Essa faixa aqui tem bastante resistência aqui no PPV, a gente pode ver também, tá? Ou a gente vai ter mais lateralização aqui, tá? Por enquanto, estamos aqui na lateralização extremamente complicado aqui de operar. Para isso, eu estou buscando aqui pontos de liquidez para entrar e sair de posições, tá? É basicamente o que eu estou fazendo aqui para operar esses momentos de lateralização. Então, garas, eu acho que é isso, tá? Aqui no diário, só passando para vocês também, a gente, ó, basicamente o movimento que o Bitcoin fez aqui, né? Ele pode testar o topo dessa cunhazinha aqui em cima, tá? Ser nessa região de 17.500, mais ou menos, tá? Mas tem essa cunha formada aqui também, tá? Então, a gente pode acabar derrapando aqui, testar regiões mais acima e derrapar aqui e acabar, né? Voltando aqui para essa zona aqui dos 16.000 dólares, tá? Esse é um cenário possível que eu estou de olho também aqui. Isso poderia acontecer aqui, a gente vai arrompendo isso aqui para baixo e daí, então, voltar a testar essa zona aqui dos 16.000 dólares, tá? É uma lateralização chata, tem que ter paciência aqui agora e tomar cuidado porque o mercado é bem traiçoeiro, tá, galera? Então, eu vou falar aqui dos pontos de liquidação rapidamente da SP500, né? Que eu tenho para vocês aqui, SP500, ela voltou a subir. Está testando aqui uma linha de resistência, essa cunha que eu tinha desenhado aqui, ela está testando agora essa linha de resistência dessa cunha, tá? Também Fibonacci aqui, regiões 50% de Fibonacci, se não me engano, aqui, 50%, tá? Então, assim, tem que ficar de olho, né? Se isso aqui, se o mercado voltar a subir e romper essa zona aqui, realmente seria uma surpresa para mim aí, tá? E eu estaria errado na minha análise aqui, a gente teria o Bitcoin também voltando a comorar aí, né? Mas eu acho que isso poderia acontecer talvez na semana que vem, tá? Pessoal, acho que hoje a gente teria volatilidade, mas semana que vem, realmente com o CPI aí, saindo o CPI e a fala do João Paulo, a gente vai poder ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer aí no mercado, tá? O DXY não teve uma resposta que eu esperava aqui também, não subiu como eu gostaria, aqui tá, para o short, no caso, né? Estava no short, não que eu quero que o DXY suba, mas estava em uma operação de short, então quero ganhar dinheiro nessa operação. A gente tem essa divergência aqui, bullish ocorrendo, mas o DXY acabou não tendo ainda uma reação muito boa, a gente vai ter que guardar hoje e semana que vem para poder ter uma definição mais clara aí, tá bom? Vamos falar aqui então dos pools de criação da BitMEX aqui também e da Binance, tá pessoal? Lembrando aqui para vocês todos que se tornem membros aqui do canal, para vocês receberem updates mais frequentes, o pessoal me pediu, André, faz mais vídeos sobre o Bitcoin, faz mais análise durante o dia, estou fazendo mais para os membros do canal, pessoal, porque é trabalho isso aqui, fazer mais análise aqui, atualizar vocês, então quem quiser receber o vídeo, além do vídeo que eu faço diariamente aí, receber mais análise do Bitcoin, não deixe de virar membro e para quem é trader aí mesmo, está operando Bitcoin, vire VIP aqui, é gratuito para traders afiliados, tá? Não deixe de participar, a gente vai colocar o pessoal agora sábado aí no Discord, provavelmente vai ser isso que vai acontecer, então se cadastra aí, hoje é o último dia para a gente fechar a semana, botar membros aí no Discord, então participe aí, vire membro e VIP é o conjunto que eu conselho vocês aí para fazer, para poder acompanhar de perto aqui o que eu estou fazendo e o que outros traders que têm experiência estão fazendo também, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui dos pools de criação da Highblock aqui, olha só, o Bitcoin voltando a subir, beliscou aqui em cima já nessa região aqui, próximo dos 17.350 aqui na BitMEX, temos pools de liquidação até essa zona aqui dos 17.600, tá? Vamos puxar aqui os valores, se eu consigo puxar para vocês aqui, então aqui 17.600 temos pools de liquidação, então quem tiver com shorts aqui tem que botar o stop acima dessa região, tá? Esse é o ponto aí, tome cuidado, se você for liquidado aqui nessa zona, tem que, na minha opinião, reduzir a mão aí, já cair fora um pouco do jogo, assumir perdas porque você tem a chance de você ser liquidado nessa zona aqui, tá? Olhando aqui então 12 horas na Binance, vamos fazer um update rápido aqui, deixa eu ver se eu rodei esse update aqui, vamos lá, jogo rápido, que você tem que assistir esse vídeo aí, tá? Então vou aqui fazer um update aqui rapidamente, formando mais liquidez aqui abaixo, pelo que eu vejo aqui na Binance, tá? Então aqui tem que botar um stop acima dos 17.600, na minha opinião, e temos aqui formando liquidez na zona aqui dos 16.950 e para baixo aqui até a região dos 16.600, tá? Isso é 12 horas na Binance, olhando aqui os 7 dias, eu já tinha atualizado, ó, 7 dias, de novo aqui, pessoal, de novo, essa zona aqui dos 17.600, tem que botar o stop acima, quem quiser shortar pode avaliar de abrir short aqui, tá? Se a coisa ficar interessante, acho que seria a melhor região para abrir um short aqui, caso o Bitcoin acabe buscando essas zonas aqui, e depois tem liquidez aqui dos 16.600 para baixo, tá? Mas, enfim, a gente vai voltar aqui nesse gráfico, porque estava mostrando aqui mais abaixo ainda, também aqui nessa região dos 15.350, não estão contando muito, e aqui na região dos 13.650 também, tá? Vamos olhar aqui também, aqui no mês não tem muito para falar para vocês, ah, também vou puxar aqui rapidamente o Kingsfisher, pessoal, só para atualizar vocês aqui rapidamente sobre o Kingsfisher, acho que vale a pena a gente olhar o que está acontecendo aqui na Binance, mas é um outro indicador que eu gosto de ver também, se tem confluência aqui com esses indicadores que eu estou mostrando para vocês, ó, e aqui o Kingsfisher está mostrando para mim mais liquidez abaixo, né? Mais liquidez aqui abaixo nesse momento, vamos dar um zoom aqui, onde está o preço aqui, mais ou menos isso, ai meu Deus, espera aí que está tendo um problema aqui, vamos lá, ó, então basicamente aqui está informando bastante liquidez, mais liquidez aqui eu diria abaixo, né, região 17.100 para baixo aqui, pessoal, tá? Então, os indicadores de liquidez mostram, tem liquidez ali até a região 17.600, de acordo com aqui o High Block, o Kingsfisher está mostrando mais abaixo aqui agora no curto prazo, então vamos acompanhar bastante volatilidade, tome cuidado aí, tá, nesse indicador, e boa sorte para todo mundo, estarei aqui acompanhando o grupo Telegram, e quem for membro vai ter um update aqui, antes do Jogo do Brasil, vou fazer um update aqui para vocês do que estou vendo no mercado, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ative as notificações, e a gente se vê então em breve. Um abraço! E aí